Olá, amores! Quarta-feira, que delícia, né? Mas hoje, antes da Tia Grazi explicar nossas atividades, a Tia Patrícia preparou uma dinâmica, uma brincadeira que eu não sei, bem divertida pra gente. Então, vamos lá com ela? Boa, galera! Boa, Tia Grazi! Boa, meus amores! Morto! Vivo! Vivo! Morto! Morto! Pipotinha! Pipotinha! Morto! Pipotinha! Vivo! Pipotinha! 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 Morto! Vivo! Vivo! Morto! Vivo! Vivo! Morto! Vivo! Morto! Vivo! Porto! Pipotinha! Pipotinha! Morto! Vivo! Vivo! E aí, gostaram da nossa atividade que a Tia Pathy trouxe hoje e fez participação com a Tia Grazi? Ó, tô suando de tanto brincar muito vivo com a Tia Pathy, mas eu adorei, também acho que vocês têm adorado aí também. Mas então, pega o estojo aí, os lápis, e bora com a Tia Grazi pra gente fazer a primeira atividade, que é lá na página 193. E aí, o que vocês vão fazer aqui? Vão colocar os números na frente das figuras aqui, ó. Porque aqui, ó, no nosso calendáriozinho, ó, nós temos o número 1, número 2, número 3, ó. E o número 4, ele fugiu daqui, vocês acreditam, meus amores? E aí, a bicicleta entrou no lugar do número 4. Então, ó, na bicicleta, que ela está lá embaixo também, ó, vocês vão colocar o número 4. Igual que a Tia Grazi fez aqui, e assim vocês vão fazer com as demais figuras que estão aqui. Vão olhar qual é o número que a figura está, e na frente aqui vocês vão colocar os números. Igual que a Tia Grazi fez aqui, ó, da bicicleta, ó. A bicicleta não está aqui, e depois o número 3 não vem o número 4? Então, eu coloquei o número 4. Essa foi a nossa primeira atividade, então agora vamos para as próximas. Amores, ó, então a nossa próxima atividade, ó, é da página 123. E aqui tá pedindo assim, ó. Lucas adora brincar de ser cientista e observar animais. Olhe só os desenhos que ele fez. Então, ele fez somente aqui a metade dos rostos dos bichinhos. E vocês aí vão usar a criatividade e vão terminar a outra metade. Faça de lápis de escrever, contorne de canetinha, e por final vocês usam a criatividade para deixar bem colorido. A nossa próxima atividade, vocês só vão virar o livro, ó, a página do livro. Que é lá, ó, da página 125. Que também é a mesma coisa. Vocês vão completar as figuras, ó. A nuvem, aqui vocês vão completar que vai ser um animal. Eu não sei como é, então vocês vão descobrir aí. Vão estar completando e aí terminando, vocês podem usar a criatividade para fazer o cenário. Fazer grama, fazer outros bichinhos que não tem problema, tá bom? Então, amores, para finalizar nossa aula de hoje, a Tia Graça vai cantar. Então, vamos comigo para a gente cantar e dançar junto. Essa vocês já conhecem, ó. Vamos aos outros, ó. Agora, a última que a Tia Graça vai trazer e vocês gostam bastante. Tinha aquela assim, ó. Troncos, folhas, galhos tem, fruto e flor e raiz. Dona árvore vai bem e é muito feliz. Subir, subir, vamos subir. Sou macaquinho e eu não vou cair. De novo. Subir, subir, vamos subir. Sou macaquinho e eu não vou cair. Ufa, a Tia Graça suou aqui. A Tia Graça, espero que vocês tenham gostado, ó. Um super beijo no coração e até a nossa próxima aula.